Música Oi gente! Olá pessoal! Fala galera! Está começando mais um Conectados! E o tema de hoje é sobre negligência com crianças e adolescentes. Peraí gente, já estou estudando sobre o assunto. Calma Camila, quando chegar a tua vez a gente te chama. É, e para começar eu queria saber, o que é negligência mesmo? Vamos nos conectar com a professora Dora, que vai nos explicar mais sobre isso. Oi turma! Negligência é o mesmo que descuido, falta de cuidado ou de empenho para fazer algo. Ou seja, negligência com crianças e adolescentes é quando um adulto responsável por eles se mostra incapaz de prestar os cuidados e a proteção necessários ao seu pleno desenvolvimento. Segundo nosso Código Penal, existem dois tipos de negligência, o abandono e os maus-tratos. Abandono é deixar a pessoa que está sob o seu cuidado sozinha e esta se mostrar incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Os maus-tratos resultam da omissão constante, intencional ou não, que leva a prejuízos da higiene, da nutrição, da saúde, da educação. Assim, as negligências podem ser divididas em negligência física, emocional e educativa. Acho que agora já dá para ter uma ideia do que é essa tal negligência, né? Por hoje é só, turma. Até mais. Tchau! Entendeu, Renato? Entendi sim. Só que eu acho que tem muita gente por aí que comete negligência e nem sabe. Isso é verdade. Talvez por isso que a negligência seja a violência que mais aparece nos números, mais até que a violência física e sexual. Isso porque há várias formas de negligenciar uma criança. Camila, vou precisar da tua ajuda agora. Ah, sim. Posso começar. A negligência física pode ser, por exemplo, A não prestação de cuidados médicos básicos, a falta de alimentação adequada, mais higiene, exposição a risco de acidentes domésticos, entre outros. A negligência emocional é? É quando as necessidades emocionais da criança são ignoradas, com a privação do afeto e suporte emocional necessários ao seu desenvolvimento pleno e harmonioso. Isso mesmo. E a negligência educativa? O que é? É quando não são proporcionadas à criança condições para sua formação intelectual e moral, tendo sua escolaridade básica prejudicada. Caracas! Tudo isso é negligência mesmo? É sim. E tudo está infringindo o artigo 5º do ECA. Ou seja, é crime. Tô sacando. E também existem problemas que facilitam a ocorrência dessas negligências, como a baixa autoestima, o estresse, problemas conjugais, dificuldades econômicas, a imaturidade e inexperiência para lidar com as crianças e com os problemas domésticos, doenças mentais e a dependência do álcool ou de outras drogas. E quem acaba sofrendo com isso são crianças e adolescentes. Vamos ver o que a doutora Carol tem a nos dizer. Estamos aqui mais uma vez com a nossa amiga doutora Carolina. Doutora Carolina, quais os sinais podemos observar em crianças que sofrem negligência? Você falou muito bem, Patrícia. Sinais. É a eles que nós devemos estar atentos. Alguns sinais físicos podem indicar que a negligência está ocorrendo. Como, por exemplo, doenças parasitárias ou infecciosas frequentes, doenças causadas por não vacinação ou demora na procura de atendimento, déficit de crescimento, desnutrição e obesidade sem doença básica aparente, descuido com a higiene, lesões e fraturas frequentes. Tudo isso? E nós devemos estar atentos também aos sinais de negligência psicológica. Uma das características de uma criança negligenciada é a apatia social, pois ela passa a não se comunicar. A criança clama pela família, mas como não tem resposta, acaba se isolando. Valeu, doutora Carolina. A senhora é demais. Viram só quantos sinais? É por isso que professores e profissionais de saúde devem ficar sempre atentos. E não fazer o pré-natal também é uma forma de negligência, sabiam? Mas o que devemos fazer quando achamos que uma criança está sofrendo negligência? Essa aí eu sei. Temos que ajudar as famílias. O diálogo é sempre bom. O Estado também deve ajudar, criando mais serviços sociais, como creches, por exemplo. E nós devemos fazer as denúncias para que sejam tomadas devidas providências. Arrasou, hein, Camila? Agora sim, mostrando que saíram as coisas. Então o que ela merece? Abraço coletivo! Tchau, galera! Tchau, galera! Obrigado.